Foi o meu caminho a te chamar a ti E este diazinho ia longe, longe de ti Eram tantas ausências e tu tão longe e tu tão dentro de mim E sem saber estava colada a tu, Abel Assim a terra tremeu, o sol reiou, a vida para mim começou Senti o meu coração a bater no teu chão E este diazinho ia longe, a bater no teu chão E este diazinho ia longe, a bater no teu chão E este diazinho ia longe, longe de ti E este diazinho ia longe, longe de ti E este diazinho ia longe, longe de ti E sem saber estava colada a tu, Abel E este diazinho ia longe, longe de ti E este diazinho ia longe, a vida para mim começou E este diazinho ia longe, longe de ti E este diazinho ia longe, longe de ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL